É o que você faz, você foi, você mudou de país, você morava aqui no Brasil, agora tá na Irlanda, tá trabalhando aí, tá com seu canal no YouTube, tá produzindo conteúdo pro Instagram, você não para, entendeu? E é aquela coisa, ó, começa daqui de baixo e vai subindo, uma hora o resultado vem. Tipo, a galera, tem gente no YouTube aí que tá tirando mais de 100 mil reais, cara. 100 mil reais pra você trabalhar com internet, tá bom ou não tá? Dá pra melhorar. Com certeza, com certeza dá pra melhorar. Só que é aquela coisa, você vai melhorando aos poucos, ó, você melhora aos poucos, né? Aquela coisa que você chega aqui já no zero e já vai pro 100 de uma vez, não, é zero, um, dois, cinco, vinte, até você chegar lá em cima, entendeu? E assim, um dos mercados que mais dão dinheiro mesmo pra você produzir conteúdo hoje é o YouTube. Porque assim, se você tem autoridade no que você fala, se você produz conteúdo com constância mesmo, se você prende o seu público ali, sempre que você postar algum vídeo, a galera vai ficar ansiosa pra poder assistir. Tem vários canais no YouTube que eu acompanho hoje, que postam um vídeo, eu já corro lá pra poder assistir. Porque é um conteúdo que me interessa, entendeu? Eu sigo vários canais de besteira também, eu adoro seguir canal de comida no YouTube, que eu adoro. O canal dos caçadores é um exemplo, não sei se você conhece, mas a galera do Rio de Janeiro, tem uma galera do Rio de Janeiro que começou fazendo review de hambúrguer. Eles saíam em vários estabelecimentos do Rio de Janeiro pra poder comer hambúrguer. Começou dessa forma o canal e o canal era muito pequeno. Logo nisso eles tinham o quê? 200 inscritos. E aí iam hoje numa hamburgueria, aí botava sua camerazinha, seu tripé ali, pegava seu hambúrguer, comia, dava opinião pro público e a galera começou a adorar isso, entendeu? Começou a adorar. Hoje ele já tem mais de um milhão de inscritos no YouTube e creio eu que a monetização pelo cálculo que eu fiz pra poder tentar aí alcançar mais ou menos quanto que eles ganhavam com isso é um canal que monetiza mais de 40 mil reais por mês. Somente com isso. Eles visitam vários restaurantes caros, inclusive, tipo, tem restaurante que eles chegam a pagar 1.500 reais de conta só pra gravar um vídeo pro YouTube. Aí você fala, porra, se aquele cara ali tá gastando 1.500 reais num jantar, você acha que ele tá ganhando quanto com o YouTube pra poder conseguir bancar esse valor? Com certeza um valor baixo não é. E paga rindo, né? Porque paga rindo. Afinal de contas, ele tá se beneficiando com aquilo ali porque ele tá comendo, né? E ele tá ganhando dinheiro, tá ganhando fama. Fora publicidade, que esses canais grandes fazem muita publicidade, entendeu? E às vezes chega a pagar 5, 10 mil reais numa pública, no Instagram, no TikTok, Então, é sempre você, sabe, chegando muita informação ali pra você poder conseguir, sabe, administrar isso tudo de uma vez. Eu mesmo, eu lembro que a minha primeira publicidade que eu fiz, falei, porra, a minha primeira publicidade foi pra Xiaomi, porra. Eu fiz uma publicidade pra Xiaomi com 70 mil seguidores no Instagram. Aí, tipo, a partir daqui, pô, eu tenho até um destaque aí no meu Instagram, que eu fui convidado pra poder participar da inauguração da primeira loja da Xiaomi no Brasil, aqui em Salvador. Aí, depois da Xiaomi, vieram empresas, vídeos que eu fiz, inclusive pra galera de marketing digital, lá no TikTok, que eram vídeos que eu conseguia mesclar o meu conteúdo com o conteúdo da pessoa e cobrar um valorzinho em cima disso, entendeu? Tipo, claro, não é um valor de uma Virgínia da vida que tem 20 milhões de seguidores, 30 milhões, mas era metade de um salário pra poder produzir um vídeo. Entendeu? Então, é aquela coisa, você busca aquele conhecimento ali e usa o seu favor. Quanto mais você usa, mais dinheiro você vai ganhar. E aí, massa! Hoje eu vou falar pra você sobre três livros que você deveria ler. Antes, é importante colocar aqui, se você que tá me assistindo e não gosta de livro, por exemplo, não tem pra...